Spider-Man Que isso, cara? Você começou sem mim Que isso, cara? A diretora do conselho vai chegar logo Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda Faz sentido Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco Por que ligou? Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha Claro que sim Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa Eu sei Não quero caridade Que isso? Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro E salve, salve rapaziada Começando aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo Já curte o vídeo aí Já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra tá acompanhando sempre os próximos episódios Dessa nossa série Que capulosa de Homem-Aranha E rapaziada Pra quem não assistiu o último episódio No primeiro comentário e fixado tem o link Ou pra você que preferir É só clicar aqui no card acima Meus manos E minhas manas Hoje a gente vai tá dando continuidade a essa nossa série Que capulosa Né não E manos Hoje O nosso objetivo até então É A gente tem que ir Até o laboratório E poder arrumar nossa roupa Né mano Porque a gente teve uma briga aí Contra o Fisk Tá ligado? Inglês e espanhol E Mano Olha como é que nossa roupa ficou Mano Toda arregaçada Cê é louco Nós tá parecendo um mendigo com essa roupa Então agora A gente vai tá Ixi Ixi Achei que ia dar certo não A gente vai ter que dar continuidade aqui mano Isso agora Só que o da hora é que Na hora que a gente tá Como é que eu falo? No meio do caminho aqui ó Tá vendo? Aparece algumas Aí ó Parece que tem gente ansiosa pra entrar Nem é Black Friday Nossa Todo mundo esqueceu a chave? Aparece as missõezinhas do nada Pra gente poder Realizar Sai fora rapaz Me respeita Me respeitem rapaz Toma Tá bom Tá bom Vou meter ele o pé né Bora continuar nosso caminho aí Cabuloso Ô véi né Tira não Mas realmente Eu gostei muito do game mano Ele é muito Sei lá É É muita ação É muita adrenalina Tá ligado? Eu gosto de jogo que tem ação O tempo todo E mano E falar também dos gráficos Vai pra você ver mano Que trem lindo mano Olha o sol refletindo na terra Você é louco O bagulho muito top mano Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando sobre o game Vocês também estão curtindo? Dá o papo Dá o papo pra nós aí Seus brabos Tá mano A gente já tá chegando aqui Já ó Já estamos a 400 metros E a gente tá como? Voando filho Respeita Ai caímo aí Não queria cair dessa maneira assim não Mas nós já tá chegando Ah não senhor Agora não Daqui a pouco Eu tô chegando Tô chegando no meu objetivo Aí ó Pega Pronto Chegamos aqui no nosso trampo Daquele jeito insanamente cabuloso Pronto Agora ele tirou a roupa A roupa deve tá só A cartinha desgramada Deus é mais F Achei que o cartão ia dar B.O. também Não ia passar não Pronto Pronto Acho que o doutor já foi embora Será? Hora do trabalho aranha secreto Será que foi embora? Isso aqui é o que? Estamos tentando melhorar o hardware da prótese É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele Ixi mano Ixi mano Não apertou do nada pra revisar trampo do doutor Precisão do atuador Status disponível Que isso? Continuar Ao concluir projetos Ahn O doutor tava tentando melhorar a granularidade do atuador Tem como melhorar o bagulho Beleza Beleza né Não meus manos Aqui ó Pera Tem que virar ó Não Não Mas aí você tá fazendo burrice Ô biausada Não é aqui não É aqui ó Rapaz Bicho mais sonso com a porta Que isso? Não vai mais Aí ó Aí ó Continuar Legal Resposta super suave Deixa eu ver se dá pra aumentar a força do aperto da prótese Agora lascou hein mano Aí ó Nossa Ah tá Tá tudo calculado Relaxem meus manos Tudo calculado Tudo sob os controles Eu tenho que pegar esse daqui agora ó Ah tem que chegar nível 1 Ah mas quando chegar aqui já dá nível 1 Tá bom Vou fazer isso daqui Aí a gente usa esse daqui Ahn Não tem como usar Tá A gente usa esse daqui E aqui Tem como usar esse aqui Não tem? Que isso cara Aí ó Voltagem adequada Continuar É bom evitar O bom que nós tá ganhando é Como é que eu falo? Experiência mano Interessante Deixa eu ver aqui ó O doutor tá integrando um sistema básico de mapeamento espacial Eu tenho que chegar até aqui Tá bom Não tem como usar mais? Uai Tem 4 Uai Uai Por que que não tem como usar mais? Por que que não tem como usar mais? Aí eu não entendi muito bem não Aí eu não entendi legal não Aí eu não entendi legal não Agora foi Pega Entendi legal demais Muito legal Bora fazer esses dois últimos Agora os braços com noção do senhor Tenho que alinhar o giroscópio do braço Pra se auto orientar Alinhar o giroscópio Que que é isso? Aqui eu tenho que colocar A gente tem que chegar na voltagem 2 4 na verdade Agora lascou Eu tenho que chegar até aqui E até aqui mano Tá Não tem como colocar aqui Ah tá Mas tem como colocar isso daqui Não mas Uai Ah tem como girar né Biausada Qual é cara Qual é cara Aí você também não ajuda Aí você também não ajuda Vixe Aí ó Aí eu vou colocar Mais um aqui Não mas não era esse não Colocar esse de um aqui Mais um Aí coloca Mais um Aí você vem com Esse daqui E faz isso Boa Biausada Agora você coloca Esse Coloca esse E vai nesse daqui Coloca Puxa merda Tá 3 Coloca esse 2 aqui Aí você vem com Não vai Esse daqui Bufo E agora vem com Esse daqui E boa boa Continuar Pronto Agora falta o último Isso vai ajudar os usuários A manterem O doutor tá tentando Reduzir o consumo De energia geral Da prótese O que Que eu vou fazer Pra passar Até aqui Eu tenho que passar Oito Puta merda Eu tô lascado Menos um Menos dois Como que eu vou Chegar até aqui Mano Me explica Como Assim Entendi Mais ou menos O problema É que só tem como Colocar Aqui Nossa Isso aqui Isso aqui é muito Pra mim Pensar Você é louco Isso aqui é muito Pra minha cabeça Ah Ou se não Eu faço Ah aqui Entendi Pronto Entendi Entendi Coloca aqui Boa Coloca Menos um Aí a gente Coloca Mais um Aqui Aí a gente Coloca um Menos um Aqui Top Aí você Vem Coloca Esse Aqui Top De novo Calma Aí você Vira Né Mais Cinco Tem um De mais Cinco Aqui Beleza Aí você Vem Coloca Esse Aqui Voltagem Real Aí Eu coloco Esse Aqui Aí a gente Coloca Esse De Aqui E esse De Aqui Nove A voltagem Correta É Quatro Pera Se eu Colocar Esse E colocar Onde Esse Dequi Não Vai E se eu Tirar Esse Cinco E colocar Esse Quatro Nossa Eu fiz Merda Pera aí Aí Ó Seis Mano Aí eu Não tô Entendendo Legal Nove Puta Merda Puta Merda Menos Um Menos Um Menos Um Menos Um E se eu Tirar Um Desse E colocar Um Desse Aí Ó Aí Ó Bia usada E sua mente Pensante Pronto Concluímos Aí Rapaz Tá Bora ir Aqui Agora Fazer Isso Daqui Meus Manos Que Nós Tem Que Como Melhorar Nossa Roupa Né Parker Doutor Octavius Eu O que tem Aí Chinês Ixi Se soubesse Que Estava O que Isso Ah Um Projeto Paralelo É Claro Até Eu Não sei Ora Vamos Parker É Óbvio Me Deixa Explicar Podia Ter Me Contado Antes Que Isso Cara Ele Descobriu Mas Eu Tinha Medo Que Se Ficasse Sabendo A Minha Família Estaria Em Perigo Ele Descobriu Que A Gente É Ele Sim Acho Que Se Você Faz Os Equipamentos Dele Também Pode Ser Um Alvo É Tranquilo Vou Guardar Segredo Aí Lascou hein Mano Bom Pode Trabalhar Meu Filho A Gente É Um Cientista Tão Cabuloso Mas Tão Cabuloso Que A Gente Faz Os Equipamentos Do Homem Aranha A Gente Faz Os Equipamentos Do Homem Aranha Nossa Botaram Um papel Na nossa Cara Mandando Checar A Gente Checar O Nosso E-mail Beleza Checarei Que O que é isso aqui? Formatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de colar. Aí, ó. Bora checar aqui agora nosso e-mail. Continuar. Aranha branca, é... Assunto, só uma ideia. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man, é assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer junto para mudar o mundo. Seu parceiro, Otto. Otto. Concluo missões secundárias e atividades urbanas para ganhar fichas. Uxi. Continuar. Deixa eu continuar aqui, mano. Isso deve servir. Peraí, mano. Não, ué. Eu nem tive a oportunidade. A gente tá com o traje novo, pelo menos, né, véi? A gente tá com o traje novo. Pega. Homem-aranha. Tô bravo. Olha. Diferente, tá? Tá bonitão, Spidey. Tô bonitão. Tô bonitaço. Novo traje, o mesmo Spidey. Novo traje, o mesmo Spidey. A cidade que nunca dorme, DLC desbloqueado? Poxa. Que bagulho de DLC. Deixa eu só ver esse negócio de traje aqui, ó. Novo. Ah, tem como ganhar uns outros negócios aqui, ó. Mas não. Vamos usar esse traje aqui que a gente ganhou. Isso aqui não tem como. O que é isso? Modificações. Tecnologia de batalha. Ataques com dispositivos geram foco. Não dá pra acessar nenhum deles, né? Entendeu? Habilidades. Não tem como ainda. Pera aí. Tá, mano. Bora continuar, então. Só pra me dar... Investiga o canteiro de obras. Agora. Investigaremos nesse exato momento, meus manos. Tá, fila. Iuri. Iuri Watanabe. Não fecharam quando ele foi preso? Iuri Watanabe. Watanabe quer dizer. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira... Ixi, Maria. Iuri. Só cheguei no prédio. Eu tô no canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? Tá rolando é um monte de vagabundo aí, rapaz. Tá rolando é um monte de cara aí, rapaz. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Que isso, mano. O cara é realmente um homem doido, hein? Com o projeto de outro, agora você pode fazer a teia de impacto. Pressione Tab para continuar. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, é segurar o espaço. Novo. Novo. Pronto. Possuído. Pera. Lançadores de teia aprimoramento. Pera. O que que eu fiz? Ah, a gente aprimorou, mano. Tem como aprimorar esse aqui também? Não, fichas de crime. Ah, entendi, mano. Uau. Acho que isso pode dar certo. Tô entendendo aos poucos. Tô entendendo aos poucos, hein, meu mano. Scroll do mouse para abrir a seleção de dispositivo. Ah, véi. Aperte E para... Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Que massa, véi. Não acredito que o Spider-Man venceu. O jogo só acaba quando termina. Que massa, mano. Mas eu lembro quando ele era um pivete de nada e era só um saco de pancada. Achei que o chefe tivesse matado ele aquela vez. Ei. Aí, ferrei, hein. Aí, eu me ferrei, hein. Ai. Cadê? Tem aquele dali. Como é? Faça dez finalizações. Prenda cinco inimigos. Eu acabei de esquecer o botão, mano. É V? Não. É. Ah, é mesmo. Pera, tem... Quatro caras aqui embaixo. Ó o outro lá, ó. É. Já coloquei dois, hein, na parede. Tem mais dois aqui, ó. Tá, peraí. Ah, cara. Qual é, mano? Foco de batalha. Peraí que eu tenho que ir ali, ó. Peraí. Agora tem como. Ah, não deu certo. Deu merda. Ah, velho. Já que deu merda. Vamos meter ele porradão em todo mundo. Bora meter ele porradão em todo mundo. Ai. Fiquei cego. Que que é isso? Que que é isso, mano? Ninguém mexe com o Zigbee. Fica fio. Fica com o Dave. Chega aqui a sua cabeça. Tem uma coisa pra você. O dedo traz. Isso vai te deixar quieto. Barra de foco cheia. Ó, louco, mano. É o Spider-Man. Toma. Quem está preparado? Toma isso aqui. O poder do traje é top, hein? Mano, o problema é que eu já esqueci já como é que eu prendo os caras na parede. O problema é isso aqui da gente ficar cego. Vai enganar. Ah, dá-lhe porradão, tá? Pega. Tá vindo mais. Essa aqui é a luta que nem houve. Que isso? Aí, agora eu corri. O cara lá em cima. Só bora, mano. Mais um. Diferenciado, filho. Me respeita. Me respeita que isso aqui é diferenciado, tá? Toma. Aí, ó. Bobão. Eu tenho que prender mais um. Ai. Aí, ó. Bobão. Seu novo traje vem com o poder do traje. Poderes concedem habilidades especiais. O poder do traje atual acumula foco de forma contínua. Ao usá-lo, seu poder do traje vai se regenerar ao longo do tempo. Ah, então a gente só usa os três que usam o poder do traje. Beleza. Tá, ó. Passa dez finalizações. Top. Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem meias. Aí, vamos lá comprar umas. Toma, Bobão. Ai, mano. Faz tudo bem. Olha, quase. Meu Deus, mano. Sai fora, mano. O problema é que nós se lascou todo, né? O problema é esse. Aí. Puta merda, hein. Lascou-se, mano. Tá, velho. Tá, velho. Beleza. Vem, fiquei longe do sapato, hein, meu filho. Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem meias. Aí, vamos lá comprar umas. Minha vida foi toda de arrasta. Meu Deus. Sai fora, rapaz. Me respeite. Eita, preula. Minha vida foi toda de arrasta. Aí. Corre, filho. Ai, mano. Pronto. Calma. Quase que a gente morreu, mano. Quase que a gente morre, viu? Quase que a gente morre. Ai, velho. Não. Meu Deus. Sai fora, rapaz. Me respeitem. Deu certo. Me deu certo, hein, meus manos. Tem mais um aqui em algum lugar, mano. Aqui, ó. Tira isso daqui. Pronto. Não caiu, não. Vai cair agora. Aí, ó. Pega. Esconderijo do Fisk. Nossa, mano. Que bagulho de maluco isso aqui, hein. Que bagulho de maluco. Tá tudo dominado, capitão. Tudo dominado. E finalmente denunciaram o tiroteio. Então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. Beleza. Ô, mano. A gente deu mole porque a gente não finalizou os caras, mas é porque a gente tava quase morrendo. O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa suspeita. Ah, então todas essas coroas concluam mais esconderijos do Fisk. Esconderijo? Que isso, cara? E essa dicção sua? Concluam mais esconderijos do Fisk pela cidade para ganhar mais fichas de base. Beleza. Então, no caso, esse daqui... É um que a gente tava... Pai, tinha aparecido, agora não apareceu mais. Ative torres para encontrar crimes e itens colecionáveis. Subimos de nível. Beleza. Deixa eu vir aqui, ó. Habilidades. A gente tá com dois pontos de habilidade disponível. Eu vou ativar esse daqui. Beleza. E o que a gente pode fazer? Assim que o ataque atingir para gerar foco bônus. Vou fazer isso aqui, ó. Tá bom? Beleza. A próxima missão é o quê? Tire uma foto do Empire State Building. A gente tem que tirar uma foto disso aqui? Militão. Para achar todos os canteiros de obras do Fisk, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento para ser mais preciso. É, mano. Um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares deve resolver. E eu já sei com o qual vou começar. Beleza, mano. Vai até o ponto alto. Só bora. É logo ali, ó. Vamos aí nesse ponto alto aqui. Tá ligado não, meus manos? E... Boa, boa. Vocês viram aí como que é para poder restabelecer os pontos, beleza? Eu não vou ficar fazendo todos em vídeo, porque senão vai ficar muito repetitivo aqui. E depois notícias. Acho que apareia as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo textidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Só sobe, meu mano. Estamos de volta. Aí, ó. Chegamos a um ponto alto aqui, mano. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Como que tire? Pressione R para equipar sua câmera. Tire uma foto. Olha. Tira uma foto aí, ó. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexa muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como era legal. Tire fotos de monumentos da cidade para ganhar fichas de monumento. Fichas de monumento. Nossa, mas tem muito. Tem muito, cara. Que isso. E tem um negócio novo aqui de trás. Já ganhamos um traje novo? Não, isso aqui é fichas de pesquisa. Os bagulho para poder... Como é que eu falo? Para a gente poder ir ganhando roupa, traje. Tá, ganhamos mais coisas aqui. Tem como acessar esse aqui agora, ó. E esse dois aqui, ó. Tem como colocar esse daqui, ó. Top. E esse aqui tem como fazer alguma coisa. Ainda não. Que isso aqui? Aumenta o alcance do scanner... Do scanner. Aumenta o alcance do scanner de realidade. Aumentada para mostrar itens e inimigos distantes. Isso aqui. Ataques com dispositivos geram foco. Ah, entendeu? Tá, prelo. Que tanto de roupa que é isso aqui embaixo? Cê é louco, mano. Que isso, velho? Tá, mano. Nos próximos episódios a gente vai usando uns... Como é que eu falo? Cada episódio a gente usa uma roupa diferente, beleza? Esse daqui. Ah, esse aqui ele libera coisas... Habilidades diferentes. Na verdade é um poder associado. Tá bom, meus manos. Lista de golpes. A gente liberou golpes novos. Top. Top, top, top. Mano, deixa eu só vir aqui no mapa, ó. Que a gente vai ter que... Tem como vir aqui, ó. Deixa eu selecionar esse aqui. E a gente vai nessa torre ali, velho. Beleza. Como é que eu tiro isso daqui? Desligar a câmera. Beleza, Martin. Martin Lee. Martin Lee. Demorou, meu parceiro. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Aqui, ó. F, desbloquear. Sincronizando com a torre. Peraí. Aí, ó. Torres ativadas. Com sucesso. Bora ativar mais uma torre. Bora ativar mais uma torre. Só mais uma. Só Itadebuenas. Tá, mano. Vamos ver a torre mais próxima. Aqui, ó. Nossa, mas tem muita torre, né, mano? É muita coisa. Fichas de monumento. Tá, bora ativar essa próxima torre aqui. E boa, boa, meus manos. Olha, mano. Mas é muito da hora. Porque olha o tamanho dos prédios, mano. Os prédios é muito gigante, cara. Isso é muito legal, mano. Da hora que, tipo assim... Você sai voando pra onde você quiser, mano. É só tacar a teia e boa, boa. Aí, ó. Aí, ó. Chegamos na outra aqui. Desbloquear. Pera. Acho que é assim. Não, não é assim. É assim. Aí, ó. Top. Torres ativadas no distrito. Mais uma. Mano, bora liberar essa última aqui. Nos próximos episódios, eu vejo se eu já deixo as torres desativadas, beleza? Mano. Tem um negócio aqui embaixo. Acho que eu vou ir ali, hein. Olha os caras ali. Eu vou ir atrás desse negócio aí, hein. E aí, como que eu paro esse carro? Que loucura. Oi, Sr. Litt. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quando quiser. Legal. Eu tô indo. Como é que eu paro o carro? Aqui, ó. Ah, eu me desculpe. Acertei ele. Agora tu tenta. E agora? Aqui é só parar. Aqui, ó. Ah. Entendi. Top, velho. Olha que massa, mano. Pega. Diferenciado. Nossa senhora. Ai. Pronto. Foi. Pare o carro sem receber dano. Force o carro a parar em segurança. É. Não cumprimo não, mas cumprimo. Não cumprimo não, mas cumprimos. Tem um item aqui, ó. Uma mochila, no caso, né? Todas as unidades 1034. Repito, delito reportado. Dirijam-se a Madison. Cadê a mochila? Oi, doutor. Desculpa por antes. Então você amenizou as coisas com o pessoal do conselho? Por hora, enquanto o nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Beleza. Vai dar no teste amanhã? Com certeza. Estarei demais. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por mim não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Beleza. Que tenhamos sucesso. Muito sucesso pra nós. E, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Mas, antes de tudo, já curta o vídeo aí. Já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra estar acompanhando sempre os próximos episódios dessa nossa série aqui, Cabulosa de Homem-Aranha. Rapaziada, um abraço pra todos e... Fui!